Canal Portal Paraense, sempre produzindo os melhores CDs. Toca aquela música lá, véi, aquela, e tá todo mundo cantando assim, ó, Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, Vai ver que só não era a nossa hora, minha menina, eu te peço, então foda. Tá tudo bem, que pena que você quer ir embora, eu sei que é tarde, me desculpe a hora, Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu, que eu não tô bem, Não tô legal com toda essa história, eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente, Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, Vai ver que só não era a nossa hora, minha menina, eu te peço, então foda. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, Vai ver que só não era a nossa hora, minha menina, eu te peço, então foda. Volta, eu te peço, então volta, te peço, então volta, te peço, então volta. Volta, eu te peço, então volta, te peço, então volta. Tá tudo bem, que pena que você quer ir embora, Eu sei que é tarde, me desculpe a hora, não vou dormir enquanto eu não dizer que eu, Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história, Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente, E dessa vez há de ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, Vai ver que só não era a nossa hora, minha menina, eu te peço, então foda. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, Vai ver que só não era a nossa hora, minha menina, eu te peço, então foda. Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar tua boca, chamar de safada Dois pelados, dois, dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar tua boca, chamar de safada Dois pelados, dois, dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rapa Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo não para, não para Eu tô gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar tua boca, chamar de safada Dois pelados, dois, dois, dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar tua boca, chamar de safada Dois pelados, dois, dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rapa Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui Que faça o favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor, só eu senti amor Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas Achei que eu senti amor, achei que eu senti amor, só eu senti amor Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só sei que eu senti amor Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Tire o adeus das mãos 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 Eu vouP cliff band That went on Tire o adeus das mãos Tire o adeus das mãos Tire o adeus das mãos Não me entregue a indicate Eu gostei do adeus das mãos Em límite do adeus das mãos ismus��as E rendu da base que eu vivi Eu E meu ainda, na verdadeira, eu leider이고 E meu amor Deixa o adeus das mãos E quem me entregue a pena Sei o adeus das mãos No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Pipoca o rei do bairro, bebê Dizem maluquinho É difícil grunir o choro numa música dessa apaixonada Bora bebê, bora bebê, porque a mata é difícil Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você acha que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Eu tô correndo Você com raiva me atacando e eu só com raiva me atacando Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você acha que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você acha que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Música Não sei o que que eu faço sem o seu amor Não sei o que que eu faço sem o seu amor Eu tô precisando de você Por Deus eu te quero, eu não posso te perder Sinto muito a sua falta Muito a sua falta Música Dê uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Criúmes que eu quero, meu coração Criúmes que me fez já não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Conte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Não te amou Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do coração Eita Eita Fiquei o eloquinho O seu batidão O rei do baixo chegou, nenê Pega a chibata Não sei o que que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho precisando de você Por Deus eu te quero, eu não posso te perder Sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Criúmes que me fez já não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Conte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Conte amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do coração É o rei do PABB É o rei do PABB Eu ouvi hit É mais uma de DJ Imes e Vito Ferro Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só escuta Deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é meu Só tu não Percebi 女 É meu vem 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 Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade, teu nome sou eu Meu coração ainda é teu, só tu não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo beber Vem comigo, bebê Vem comigo, vou dar pra você Vem comigo, vou dar pra você Vem comigo, bebê Vem comigo, bebê Pipoco, rei do mar e bebê nesse paredão É tudo no sigilo Ah, vem daí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o ritmo Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu quero ver esse paridão tremer com o reino Sabe que sou louco e sem coração Quando me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o ritmo Segura o ritmo Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido 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 Pra que fingir Se já acabou Só a contramão Foi eu sou seu esquema preferido Foi o que estou No evento de história Estou na sua frente Você não beija mais Como antigamente Fingida Fingida O que você queria Que eu pagasse suas dívidas Fingida Fingida O que você queria Que eu pagasse suas dívidas Eu dou o mal que me fez Mas não vai rolar a três Pra que fingir Se já acabou Só a contramão Foi o que estou No evento de história Estou na sua frente Você não beija mais Como antigamente Fingida Fingida O que você queria Que eu pagasse suas dívidas Fingida Fingida O que você queria Que eu pagasse suas dívidas Eu dou o mal que me fez Mas não vai rolar O tempo vai cobrar Você vai pagar O superador Ninguém morre de amor Para beber Para beber Fingida 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 O que você queria Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei Todo Uma coisa Uma coisa Tomou conta Do meu coração Do meu coração Fingida Funda de louca Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ter É o rei do bar Vai beber porque a massa é difícil Tidim maluquinho Bora chorar, bora chorar Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho ameigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Que volta de louca que eu tenho Sendo ela comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Meus olhos quero te ter Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco te ter Se foca o rei do pai do pai do pai do pai do pai do pai do nenê Amava a princesa Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Ou ele foi viver Diga meu benzinho De você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Com gordo de fadas Com gordo de fadas Com o capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Ou ele foi viver Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Prayer POR EUGENIO BATIDÃO BATIDÃO BATIDÃO